Conexões já está de volta e você confere agora mais uma matéria do quadro Conexão Universitária. E hoje o tema é uma atividade física que tem crescido muito entre os jovens goianos, o Slacklining. Os chineses aos gregos, dos egípcios aos indianos, quase todas as civilizações antigas já praticavam algum tipo de equilibrismo sobre linhas, cordas ou cabos. Mas o Slackline, como é conhecido hoje, iniciou-se em meados dos anos 80, nos campos de escalada do Vale de Ozemite, nos Estados Unidos. Humberto Freitas, precursor de esporte em Goiânia, fala um pouco mais sobre o assunto. Então se começamos a praticar ali no Lago das Rosas, e assim, teve uma aceitação muito grande, muitas pessoas que já tem uma disponibilidade maior para esse tipo de coisa, que gosta de esporte e tudo, né? Começaram a praticar e hoje a gente tem aí várias pessoas que praticam o esporte, que tem uma qualidade muito boa. Goiás já está sendo, já fomos campeões em vários, tem vários campeonatos, né? E a gente já conseguiu o primeiro lugar em uns três ou quatro campeonatos aí. O estudante Matheus Barros, que pratica e dá aulas de Slackline, conta um pouco mais como o esporte surgiu na vida dele. Pratico em Slackline há um ano e meio, mais ou menos. Comecei de maio de 2012 e nunca mais parei. Igual eu falei, eu me viciei pelo esporte, não conseguia parar de fazer mais. E comecei a juntar com o pessoal do zoológico que fazia, com o pessoal do Vaca Brava, a gente começou a treinar na Tamandaré também. E se formou uma equipe, que chama hoje GoiSlec, a gente chama GoiSlec. O Slackline é um esporte onde se estende uma fita elástica entre dois pontos fixos, que podem ser duas árvores, permitindo ao praticante andar e fazer manobras, necessitando de agilidade e equilíbrio. O esporte possui muitos benefícios, tanto físicos quanto mentais. Fortalece todos os músculos do corpo, principalmente os das pernas e do abdômen, e também ajuda a desenvolver a paciência, o equilíbrio, a consciência corporal e a concentração. Você que é estudante de comunicação social de uma universidade pública também pode enviar uma produção audiovisual para o Conexões e participar do quadro Conexão Universitária. O envio pode ser feito por meio da página da TVUFG, www.tvufg.org.br, na aba Apoio Cultural Envio Online de Produções. Neste local você encontra as fichas de inscrição e autorização, que devem ser preenchidas e enviadas por e-mail para jornalismo.tvufg.org.br. E agora você acompanha as melhores dicas de eventos culturais e acadêmicos que estão acontecendo na cidade de Goiânia. No sábado, no auditório Solon Amaral, na Assembleia Legislativa do Estado, terá o segundo encontro de blogueiros e ativistas digitais de Goiás. O evento visa discutir com a sociedade civil goiana a democratização da comunicação e o papel da internet no ativismo digital e na elaboração e divulgação de informações. No dia 10 de dezembro, o projeto Música no Campus apresenta Milton Nascimento e Loboches. Os shows acontecerão no Centro de Cultura e Eventos Professor Ricardo Freu Abu Faisal a partir das 8 horas da noite. Os ingressos já estão à venda e custam 20 reais a inteira e 10 reais a meia. Que dia bonito pra gente ir pro loop, que dia bonito pra ir lá no liceu, dia bonito, eu sou um frito, fritos da terra, você e eu. Então pessoal, esse final de semana vai acontecer um festival de bandas de música, sábado no liceu e domingo no loop, que se chama Dia Bonito, que é o nome de uma das minhas músicas, que meus amigos se organizaram pra poder ajudar no meu tratamento de saúde. Eu tô numa fase agora de recuperação, mas pra continuar esse tratamento, uma porção de bandas, de artistas se reuniram e tão me deixando emocionado, assim, né, uma atitude muito bonita, muito amorosa. É um festival em prol da vida, né, simbolizando o amor das pessoas, a união das pessoas e tal. No próximo bloco, Conexões traz um debate sobre o cenário político para as eleições do próximo ano. Estarão aqui no estúdio para falar sobre isso os professores da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Federal de Goiás, Pedro Célio e Pedro Mundim. Estarão aqui no estúdio para falar sobre isso os professores da Universidade Federal de Goiás,